Avante Família Palmeirense, e aí como vocês estão? Eu estou ótimo, é, isso aí torcedores, então é o seguinte, bombou agora a tarde que, ó, uma coisa, assista esse vídeo inteiro, hein, bombou agora a tarde que o Roger Guedes estaria tentando sua liberação no mercado, olha que doideira, gente. O Roger Guedes, de 23 anos, foi revelado nas categorias de bases do Criciúma, jogou aqui entre 16 e 17 e 18, acabou indo para o Galo, teve um ótimo campeonato pelo Galo, né, ele jogou muito bem lá, foi aí que ele acabou se mostrando para uma boa venda, ele que tinha muitos problemas pelo Palmeiras, né. Então é o seguinte, pessoal, o Roger Guedes, sem receber há mais de quatro meses salários, o jogador entrou na FIFA, aí, contra o Xandão Lunen, né, porque ele já está há um bom tempo sem receber, isso daí é complicado, hein. Há um pedido de liberação para poder voltar ao futebol brasileiro, o atleta tenta na justiça do trabalho que seja reconhecida a quebra de contrato de forma unilateral, tipo, ninguém paga nada, é, questão de multa, né, pelo clube chinês. Aí teria o Palmeiras e o Galo na disputa, o Galo já teria sondado há um tempo atrás, quando, no começo dessa confusão, né, alguns jogadores poderiam ter ficado no Brasil, jogadores que jogavam na, que jogam, né, na China, e o Roger Guedes era um deles, e ele foi pretendido até aqui no Palmeiras, eu vou falar para vocês. Ele foi na academia de futebol, encontrou o Gagliotti, encontrou o Dudu, encontrou todo mundo, e aí o pessoal ficou meio que na expectativa do jogador, né, é, vou falar para vocês. Pela legislação, um jogador de futebol pode pedir quebra de contrato de forma unilateral quando o clube ficar mais de três meses sem pagar seus salários. A situação de Roger Guedes é delicada, porque o jogador está vivendo sem receber, sem nenhum vencimento. É embaçado, hein, o contrato dele até junho de 2021, é complicado, você trabalha sem receber, né, mas o Roger Guedes, ele é um cara que eu acho que caberia aqui no Palmeiras, ele já jogou até de centroavante no time Alviverde, então ele é um cara que na saída do Dudu agora que a gente teve, ele poderia voltar. Ah, quero, não quero, vou falar a verdade para vocês, ele pode porque acaba sendo a opção ali junto com o Rony, junto com o Bigode, junto com o Gabriel Verón, junto com a molecada, com o Wesley, mas é um cara que tem um salário alto, ele não vai vir por pouco. O Galo já fez a investida no Keno, já está contratando um monte de jogador, contratou zagueiro lateral, reformulou o time inteiro, então eu acho muito difícil o Galo se jogar em cima de um jogador assim, como o Roger Guedes. Eu acho que acabaria sendo mais fácil o Palmeiras fazer uma negociação aí, faz um contratinho de três anos, nada de cinco, né, Palmeiras, vamos combinar? Vamos fazer um de três? Começar a fazer três anos com essa rapaziada? Fica mais fácil depois para quem não está afim de jogar bola? Eu acho que é melhor assim, né? Então o Palmeiras poderia fazer um contrato de três anos, jogador que caberia bem na posição. Cara, gente, ele na China, ele não está nem relacionado, ele é, cara, ele já está jogado de canto. Então isso também tem que pesar aí numa possível negociação. O jogador realmente, ele conseguiu lá a rescisão dele, mas é, vale a pena a gente trazer esse jogador, vale a pena investir nesse jogador, compensaria ele, por que que ele não está jogando? Ele está lesionado? Não, não está. O futebol dele, o que que aconteceu? O Roger Guedes diz que, cara, querendo ou não, ele saiu muito bem aqui do Brasil. Pode ter algum motivo para ele não estar jogando bem lá, para ele não estar desenvolvendo o melhor futebol, não estar desenvolvendo nada disso. É muito, mas muito estranho mesmo, um real motivo por que desse garoto não estar jogando. Pode ser disciplina, a gente sabe que o jogador é mega indisciplinar, o cara, ele é complicado, é jogo duro, deu muito problema lá no Allianz Parque, muito problema. Teve discussão com o Felipe Melo, teve confusão lá no aniversário dos caras, o Jailson meteu o tapão na cara dele. Os caras também não perdoam, né? Os caras são sem noção. Bom, pessoal, daqui a pouco, às 18h30, já tem uma live para vocês, tá? Então vamos acompanhar essa live aí, que é um pré-jogo de Internacional e Palmeiras. Palmeiras Internacional, cola na grade. E você que chegou até aqui, se inscreve, deixa o like, clica no sininho para fortalecer, porque a inscrição de vocês é muito importante. E para quem quer assistir a partida, Conect Plus aí embaixo para fortalecer. Só mencionar aqui o Cartinha, fechou? Vamos nessa. Um grande abraço e falou!